Muito obrigada a todos que estão na audiência, você que está acompanhando o RCN Notícias pela TVC, canal 13.1, ou pela Rádio Cultura FM 106.5, ou pelas nossas redes sociais, Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC, muito obrigada pela audiência. A gente conversa agora com o gerente da Terra Imobiliária, o Marcelo Marcelino, para a gente falar do loteamento IP. A gente falou aqui do lançamento desse loteamento agora no final do mês passado e agora vai ter uma nova oportunidade, viu gente, para quem ainda não comprou o seu lote. Marcelo, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, bom dia a todos, bom dia, é bom falar aqui com a RCN, com todos os ouvintes. Estamos aí com novidades, né, interessantes. Estamos aí com sucesso de vendas no IP5, né, nós aí no mês de novembro, que foi o nosso lançamento, a gente teve mais de 100 lotes vendidos. Isso, para nós, é uma satisfação muito grande, né, porque a gente, assim, tem um trabalho longo, a da Terra Imóveis tem mais de 40 anos, né, todos que conhecem a da Terra, sabem que a gente loteou desde o IP1, né, e lançamos IP2, IP3, IP4, que todos foram um sucesso e não podia ser diferente. Agora já está no 5. Estamos no 5, né, claro, com uma novidade que antes não tinha, que são iluminação de LED, asfalso usinado, hoje a prefeitura exige que tenha toda uma infra, né, para que a gente possa vender, né, o loteamento, então tem água, esgoto, então está tudo prontinho para o cliente ir lá e comprar seu lote. Além de que também nós temos as matrículas individualizadas, então o lote está 100% pronto para que o cliente possa comprar e adquirir o lote, o loteamento do IP5. E é um local realmente privilegiado, né, Marcelo? Ficou bonito o local, um local alto, inclusive. E qual que é a metragem desses terrenos? É, a média dos nossos lotes estão entre 12 por 30, que seriam 360 metros quadrados. Como a gente tinha falado, né, nos bastidores, a gente, assim, tem um loteamento que tem qualidade, que tem uma metragem excelente para o cliente construir, então até para o investidor que quer desmembrar esses lotes para poder construir casas, minha casa, minha vida, também tem oportunidade. Então é excelente, o loteamento tem várias medidas, claro, mas o padrão é 12 por 30, que seria 360 metros. Geralmente quem quer um espaço maior, uma casa um pouco maior, diferente das que estão em construção hoje na cidade, lá é um local bom para isso, né, porque o terreno é bem maior do que o que a gente tem visto aqui em outras regiões da cidade, né? Sim, normalmente, né, alguns outros loteamentos têm uma metragem menor. A gente conseguiu dentro, junto com a prefeitura, fazer uma metragem padrão que seja excelente para a construção, né? Então isso a gente está muito feliz também. E aí nós temos uma novidade agora, né, a gente fez esse lançamento em novembro, foi um sucesso, e agora dia 9 de dezembro, você que não teve a oportunidade de adquirir, foi até o loteamento, gostou, foi até o nosso stand de venda, que é lá no IP5, logo na entrada do IP5, então se você pegar ali o IP4, pega uma venda que chama Paulo Bacro, você vai dar bem na divisa entre o IP4 e o IP5, a gente está com o stand de venda, e agora dia 9 de dezembro, sábado, nós vamos fazer essa oportunidade, você que não adquiriu ou que não conhece, nós estamos com algumas condições especiais. Quais são essas condições, Marcelo? Então, nós estamos aí com 15% de desconto à vista na entrada. Essa já é uma oportunidade excelente que a gente fez aí para o dia 9 de dezembro, essa ação, para que você que não adquiriu. E você que é morador do IP, do IP1, IP2, IP3, IP4, a gente consegue dividir essa entrada em até oito vezes. Olha! Porque a gente quer incentivar o morador que já está lá, que já conhece o empreendimento, que faz toda a diferença para nós também, que mora lá, a gente fez essas condições especiais. E para você que está nos ouvindo, que é investidor, você também tem uma oportunidade diferente para a compra do imóvel à vista. Porque o investidor que a gente está falando é aquele que quer construir para vender esse imóvel para terceiros. Então, a gente está com condições especiais dia 9, no sábado, lá no stand de venda no IP5. Que maravilha, gente! Olha quanta oportunidade, né? A gente sempre fala que o imóvel sempre valoriza, né, Marcelo? Ele nunca desvaloriza. Se você quer construir para alugar, você vai ter uma renda no futuro. Se você quer construir para vender ou se você quer sair do aluguel também, é o melhor investimento que se tem hoje é em imóvel, né? Sim, é. O ramo imobiliário é um termômetro para qualquer ação que possa ser feita dentro de uma cidade. Então, quando o mercado imobiliário está aquecido, então qualquer imóvel que você compre, seja terreno, seja casa, tem uma valorização, porque é um bem durável. Então, o IP5, que é um loteamento também seguro, né, porque a Adaterra tem mais de 40 anos proporcionando a seus clientes e amigos e todos que adquiriram já loteamento da Adaterra, sabe que é um investimento seguro. O investimento seguro, logicamente, você vai ter, né, ali um lucro em cima daquele lote ou daquele terreno que você adquirir. E quando você fala da Adaterra, e é muito bom isso, gente, a gente falar de empresas idôneas, porque às vezes a gente acaba de, é, vendo aí pessoas que tiveram calote, tiveram problemas, porque compraram algo com determinada empresa que nem de Três Lagoas é muito diferente da Adaterra. O Toninho, né, pra quem sabe, muitos anos, agora os filhos do Toninho à frente. Então, a Adaterra é de Três Lagoas, é um local confiável, pode ir tranquilamente, que não vai ter problema. Muito diferente do que essas outras empresas que vêm, né, de outros locais. Então, você sabe o que você está comprando, pode confiar na Adaterra tranquilamente, tem um escritório aqui na cidade, é muito bom isso. Aí você falou da questão da entrada, que às vezes que dificulta um pouquinho pras pessoas, às vezes a pessoa não tem o dinheiro, mas vocês estão dando esses 15% de desconto, agora tem décimo terceiro, final de ano é uma oportunidade, né, Marcelo? Exatamente. Então, assim, o momento exato de você adquirir o lote, né, esse fim de ano é excelente, porque aí vem o décimo terceiro, você pode usar o décimo terceiro pra você pagar essa entrada. A entrada a gente parcela também, direto no carnê, direto no boleto. Então, a Adaterra não tem burocracia pra você adquirir. Além de que a gente não consulta SPC e Serasa, e a gente pode vir até em cinco vezes no boleto. E o mais interessante de tudo, que isso é importante ressaltar, é que nossa administração do nosso loteamento é dentro da Adaterra. Então, você não precisa ficar ligando no 0800, ah, eu tenho uma dúvida, vai na Adaterra Imóveis. Nós hoje temos o ponto de venda que é a Adaterra, que é a matriz, na Eloy Chaves 201, que todos conhecem, aquele prédio bonito todo, né, de vidro. Nós temos um ponto de venda no shopping, em frente da Vivara, que também é um ponto pra que a gente possa atender aquele cliente que não tem condições de procurar o imóvel no horário comercial, porque ele também trabalha. Então, nós estamos lá também das 10h às 10h, das 10h da manhã às 10h da noite, no shopping, de segunda a segunda. Então, nós temos um ponto lá também, pra que o cliente que quer adquirir à noite, não tem tempo, que quer ir com a família, tem um corretor profissional especializado lá no shopping. Você quer ir na Adaterra Imóveis, nós estamos na Eloy Chaves 201. Você quer ir no estande de venda, nós também estamos lá de segunda a segunda, com corretor especializado. Em cada ponto em que a Adaterra está com o seu local, com o seu prédio, com o seu estande, a gente tem um corretor especializado pra atendê-los. E o mais interessante, não esqueça, o seu 13º, pra você fazer um investimento como esse, é importantíssimo, porque é um bem que ninguém vai tirar isso de você. E é pra sua família, é pro seu lar, é pro seu investimento. Então, todo esse pensamento é importante o cliente ter. E mais comprando da Adaterra Imóveis, que é uma imobiliária que tem anos, é uma imobiliária familiar e que todos que já adquiriram sabem que a segurança de comprar na Adaterra Imóveis. Exato, gente. E é importante que você verifique também esse slot, te dar uma passadinha lá, pra verificar como que está bonito. Todos os dias eu estava caminhando ali no entorno, fui pedalar, passei por lá pra conhecer realmente. Ficou um local muito bom. Local amplo, arejado, né? O novo contorno rodoviário vai passar ali nas proximidades. Então, vale a pena vocês conhecerem o local, verificar como que é. Antes mesmo de comprar, vai ver que tem asfalto, que é importante, tem iluminação, já tem toda a infraestrutura bem diferente do que a gente viu no passado, que os loteamentos não tinham, né, Marcelo? Exatamente. Isso foi até uma exigência da Prefeitura. Os loteamentos agora é necessário toda a infra de asfalto, iluminação, água, esgoto. E o mais importante, que é o que você disse, esse loteamento IP, o contorno do anel é o único loteamento que vai passar o contorno dentro do nosso loteamento, praticamente, porque o loteamento, ele tá lá, tá pronto, logo, entre 600 metros do fim do loteamento, vai ser o contorno do anel que você pode sair pra Campo Grande ou pra São Paulo. Quer dizer, quer uma facilidade maior do que isso, né? Então, o contorno do anel tá dentro do nosso loteamento, vamos dizer assim. Principalmente pra quem quer investir. Tem empresas, inclusive, oficinas, estabelecimentos comerciais próximos ao anel, como tem na Ranufo Marcos Real, a Ranufo, vamos dizer, que ela vai ser transferida pra lá. Então, pra quem quer ter o seu estabelecimento comercial, o seu ponto, enfim, é concessionárias, oficinas, é um local bom, né, Marcelo? Isso, exatamente. Nós temos ainda lotes de esquina, avenida, justamente pra você que quer colocar o seu comércio lá e lançar o seu comércio lá, nós temos em avenida, em esquina. Nós estaremos também, em breve, dentro desse loteamento, lançando um loteamento fechado também, que chama o IP Park, que é uma valorização dos próprios lotes que estão abertos, né, que são loteamentos abertos. Nós fizemos isso no IP 3, que a gente tem o alto dos IPs, que algumas pessoas conhecem, e nós estamos fazendo isso também. O lançamento não é agora, mas quem já está comprando esses loteamentos abertos sabe que vai ter um loteamento fechado ali em conjunto. Isso é muito importante, que então não perca a oportunidade. Dia 9 de dezembro, sábado, estaremos com todos os corretores lá, com essas condições especiais de 15%, 8% pra quem é morador, 15% na entrada à vista. Você que é investidor, vá lá procurar, escolher o seu lote, justamente pra esse comércio, ou pra construir casas no plano Minha Casa Minha Vida, outras casas também pra você investir. Então estamos lá, tá? Eu sou o Marcelo Marcelino, sou gerente da Daterra, estou lá com meus corretores e estou muito feliz de estar aqui, né, falando um pouco do nosso sucesso também. Agradecer a todos os clientes que já adquiriram o IP 5 e dizer que estamos muito felizes e que Deus abençoe cada um e que lá seja um sucesso, porque a meta da Daterra é sempre proporcionar um sonho e felicidade pra cada um que são nossos clientes. Maravilha. Marcelo, quero agradecer sua presença, sucesso pra vocês, que dê tudo certo, gente. Você está convidado, tá? Pra conhecer o loteamento IP 5, entre em contato com o pessoal da Daterra, quer mais informações, vai ali na Daterra, na Avenida Eloy Chaves, quase esquina com a Rua Paranaíba, local de fácil acesso, ou dá uma passadinha lá no loteamento IP. Ou no shopping. É, ou no shopping, né, Marcelo, que tem toda uma equipe preparada pra tirar todas as suas dúvidas. Exatamente. Obrigada, viu? Eu que agradeço.